Primeiramente gostaria, eu acho que é um momento de agradecimento. Primeiramente gostaria de agradecer ao prefeito Aloysio pela força que deu para fazer esse evento. A primeira flick-mark, sendo a primeira, é sempre mais complicado, tivemos vários problemas burocráticos, mas o prefeito Aloysio em todos os momentos ele falou, faz a feira de qualquer maneira, dá um jeito para fazer essa feira. Então, estamos realizando essa primeira feira, eu tenho certeza que nós vamos, eu espero daqui a 20 anos, estar aqui participando da vigésima feira da flick-mark de Macaé. Gostaria de agradecer também a toda a Secretaria de Educação, em especial a Superintendência de Educação Integrada, a Andréia, toda a equipe de Andréia, que não, que está há um mês se dedicando completamente ao evento. Gostaria de agradecer a todas as escolas do município de Macaé, sem a presença das 106 escolas, nós não iríamos fazer tanta, a programação não iria ser tão intensa como vai ser, várias atividades até sábado. Gostaria de agradecer imensamente ao SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, na presença de Dona Marisa, que acabou de falar, sem o SINEP nós não conseguiríamos fazer esse evento. Agradecer ao Centro Gastronômico Cavaleiro, na presença do Renato aqui. Renato, muito obrigado por sua presença, pela presença do Centro Gastronômico aqui. E agradecer.